Para que você tenha segurança no trânsito, nosso trabalho tem que ir além. Além dos números. Com a Lei Seca, crimes como dirigir sob efeito de álcool estão diminuindo. Isso representa menos acidentes e mais vidas salvas. Além da Blitz. Na Operação Rota de Fuga, o Detran mapeia pontos onde acontecem infrações e monta fiscalização móvel nas vias usadas por quem tenta fugir da abordagem. Além da fiscalização. Na Operação Trânsito Seguro, o Detran também orienta os condutores sobre o uso do cinto de segurança, equipamentos obrigatórios e dirigir sem utilizar o celular. E numa grande ação, o Detran regularizou mais de 37 mil cinquentinhas que andavam sem documentação, garantindo mais segurança aos donos desses veículos. Tudo isso está diminuindo os acidentes e a violência no trânsito. É o Detran mais presente para a sua vida andar melhor. Detran. Governo de Pernambuco. Presença que faz a diferença.